MÚSICA O cabeçote chegou aqui embaixo, segura com o garfo, o cabeçote sobe e ele recoloca o tubo. Vocês vão ver essa operação aqui hoje. MÚSICA Simples, funcional, cabo de aço, guincho, escada de acesso para manutenção. MÚSICA Na hora que for puxar o tubo e desmontar com a operação, ele vai jogar sobre essa peça os tubos em cima do caminhão. MÚSICA 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 Peru and Colombia including as well our colleagues of Brazil it has been fantastic organization it has been a great time and a lot of knowledge sharing with our colleagues and also to close the show we did a water well here in Fortaleza with the TH10 LM so everything has been great and hopefully we could do again Aprendiendo mucho del tema de los equipos de pozos de agua creo que es una gran oportunidad para las Américas el poder tener esta calidad de equipos y poder hacer un poco de ayuda humanitaria a través de la agua en todas las Américas lo que nos llama atención realmente es la robustez de la máquina, además de la agilidad es una máquina bastante robusta, una máquina fuerte, creo que el mercado va a entender muy bien lo que es este producto Hola, soy Rishikesh Labde, Product Manager de TH10, basado en India La semana pasamos aquí y hicimos un entrenamiento y estamos felices de anunciar que hemos cumplido una successful roadshow aquí